Vamos então a Brasília, que é onde está acontecendo este fato. Aqui está ele, Délio Rocha, falando conosco através de conexão pela internet. Délio, boa tarde pra você. Como é que foi a reação da ministra Carmem Lúcia nessa volta ao trabalho do Judiciário, Délio? Joelson Jordani, boa tarde pra você. Alivaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, Joelson, a ministra Carmem Lúcia, ela fez um discurso duríssimo, né, em defesa do Judiciário, ela disse que as críticas, os ataques que são direcionados à justiça são inaceitáveis, embora ela não tenha dito nomes. Mas a gente sabe, como você comentou, que ultimamente o Partido dos Trabalhadores criticou muito a decisão que condenou o ex-presidente Lula, dizendo que esse julgamento foi político e não técnico. E hoje, então, a ministra Carmem Lúcia, de forma muito dura, ela mandou esse recado que tem como endereço o Partido dos Trabalhadores. Conforme a magistrada, as pessoas podem até discordar da justiça, mas essa manifestação deve ser feita pelos meios legais, né, por meio de recursos, né, mas não da forma como tem se feito de forma generalizada ultimamente. E isso, mais uma vez, ela foi um recado direto ao PT. Agora, Joelson, o curioso também, que durante o discurso de Carmem Lúcia, estavam lá o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira, né, todos eles ouvindo, quietinho. Vale lembrar que os três têm questões a resolver com a justiça. O presidente Michel Temer, claro, só vai ter que responder após deixar o mandato. Já o presidente Eunício Oliveira e o deputado Rodrigo Maia, esses podem ser julgados ainda esse ano pelo Supremo Tribunal Federal, Joelson. Délio, vou falar com você também a respeito de um outro fato, o Elivaldo também deve ter acompanhado. Eu fiquei assustado com a declaração do ministro Raul Jugman, ministro da Defesa, Raul Jugman, que disse, olha, veja só, o que é que nós esperamos do ministro da Defesa? Soluções para os problemas da segurança. Mas o que é que ele fez na contramão disso? Disse, olha, a segurança está em colapso, a segurança está falida. Como é que foi a repercussão? Ganhou até do líder de oposição, do líder de oposição do governo. É, até nem os líderes de oposição fizeram uma crítica tão dura à segurança pública no Brasil. Como é que isso repercutiu aí na capital federal, Délio? Olha, Joelson, isso, o que a gente percebe é que o ministro Raul Jugman, hoje ele está aí no centro das atenções, porque isso ecoou de forma muito forte no Palácio do Planalto, embora ele tenha dito que o governo federal não possa fazer muita coisa, porque hoje o governo federal não tem muita ingerência na segurança pública e isso cabe mais aos estados. Ele disse até que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas já estão sendo utilizadas de forma banalizada para tentar resolver o problema que cabe mais aos estados. Agora, a crítica mais dura feita pelo ministro Raul Jugman, Joelson, foi destinada ao sistema prisional brasileiro. Ele disse que as principais organizações criminosas do país, como o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e outros grupos criminosos, todas essas organizações nasceram dentro dos presídios e que os chefões, mesmo os presos, eles continuam mandando, se articulando com as suas organizações criminosas. Ele até citou um exemplo do traficante Ney, que morando, que preso hoje em Rondônia, quer dizer, a milhares de quilômetros do Rio de Janeiro, determinou de dentro da prisão que várias pessoas tocassem o terror na favela da Rocinha, o que levou até o governo federal, as Forças Armadas, a fazer uma intervenção naquela favela. E o ministro também, Joelson, ele sugeriu, fez algumas defesas lá, por exemplo, disse que o Estado precisa estar mais presente dentro dos presídios para evitar essa troca de informações generalizadas que existem hoje. Ele defendeu que as conversas entre o preso, seus advogados, seus familiares e amigos, que essas conversas sejam gravadas. Vale a pena, porque agora... Tá certo, Délio. E ele... Oi? Pois não, Délio. Sim. E ele até falou de um caso, Joelson, de um traficante do Rio de Janeiro que tem 37 advogados. Que não faz sentido um traficante ter 37 advogados, a não ser que seja para funcionar como pombo-correio, para levar e trazer informação para dentro do presídio, Joelson. Certo, Délio. Inclusive, 37 deve ser mais ou menos o número... Ora, 37, muito mais do que isso, o número de processos que um defensor público tem de um trabalhador pobre no Brasil. Agora, Elivaldo, o ministro criticou o abuso do uso de forças nacionais nos estados, que citou, inclusive, o Rio Grande do Norte, que chamou três vezes a força nacional. Agora, Elivaldo, isso também está ligado a esse pacto federativo nosso. Os estados não têm dinheiro para bancar sua própria segurança pública, precisam recorrer sempre à União, que tem mais dinheiro, e aquela velha história do Pires na mão, só que contada de outra maneira, através do uso da força nacional. Correto. Aliás, são dois setores. Educação sobre... Aliás, educação é mais a saúde, saúde e segurança. São dois fatores que o pacto federativo está com uma dívida enorme, e os estados são bastante prejudicados por isso. O presidente Michel Temer... Vamos falar agora do presidente Michel Temer. Délio Rocha, o presidente Michel Temer tem lutado contra a impopularidade. Ainda passa pela cabeça do presidente a possibilidade de ser um candidato à reeleição? Joel, olha, ele não tem dito isso publicamente, mas passa sim, ele alimenta esse sonho e está trabalhando para tentar viabilizar essa possibilidade. Eu queria até citar um caso aqui, Joel, essa semana, um evento que aconteceu em Salvador e que foi organizado pelo ministro Kassab, da Ciência e Tecnologia. Esse evento era para divulgar a ampliação do sistema de internet banda larga lá no Estado. Só que o Palácio do Planalto ficou muito chateado com o ministro da Ciência e Tecnologia, porque nesse evento só estavam lideranças ligadas ao PSD, mas aquelas lideranças que são consideradas rebeldes, que costumam votar contra o presidente Michel Temer no Congresso Nacional. E por isso, para que isso não aconteça mais, o presidente Michel Temer determinou essa semana, que a Secretaria de Governo, sob o comando do ministro Carlos Marum, passe a acompanhar de perto todos os eventos que são organizados pelos ministérios nos Estados. Isso para que seja convidado e dar voz só àquelas lideranças que são alinhadas com o governo. E aproveitar esses eventos para defender as ações defendidas pelo presidente Michel Temer, porque o objetivo do governo é melhorar a imagem dele para que ele possa, Joel, sair com recuperação da economia, com aprovação da reforma da Previdência, para que ele possa ter, na visão governista, ter a possibilidade de ser um candidato forte nas eleições deste ano. Mas isso não vai ser tarefa fácil, o Palácio do Planalto vai ter que trabalhar muito, basta a gente lembrar aqui da pesquisa, a Folha, que foi divulgada essa semana, em que Michel Temer e dois de seus principais aliados, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, eles aparecem na pesquisa muito mal pontuados, eles figuram naquele grupo que tem apenas 1% das intenções de voto. E o mesmo da Folha mostrou que 70% dos brasileiros rejeitam o governo de Michel Temer. Então, Joel, se ele pode até alimentar esse sonho, mas daí a transformá-lo em realidade tem um longo caminho. Está difícil para o presidente. Délio, muito obrigado para você. Um abraço, Délio Rocha, falando direto de Brasília. Obrigado pela participação.